E o Barba no sul, hein? E ele gosta de viajar, não é novidade pra ninguém. Mas dessa vez, não saiu como esperado. Barba foi junto com Janja, com aquela turminha toda, tá? E o inesperado, ou esperado, aconteceu. Terminou vaiado pelos moradores e ficou irritadinho. Depois começou a cobrar imprensa, dizendo que eles divulgam um monte de coisa, dizendo que o país não está bom, mas está bom sim. Ele ficou bastante nervoso soltando uma senhora. E o que uma senhora falou na cara dele fez o Barba passar uma das maiores vergonhas de 2024. Já o craque Neto cobrou o Barbudo em diversas situações, principalmente na questão do salário. Rapaz, por que será que o craque Neto tá mudando tanto? E a ex-atriz muito famosa da Globo questionou o Barba e disse que ele precisa estudar, pois ele é analfabeto. Que vergonha! Você vai ver tudo isso? Ei, muito mais. Mas antes, eu sou o Leão Milão. Fala aqui do Rio de Janeiro. Eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. Vamos dar início ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o nosso capitão. E você, também tem orgulho? E sim, comenta. Eu tenho orgulho do capitão. Como você avalia o desgoverno do Barba? Ruim ou péssimo? Comenta agora. Vambora! Gás de cozinha fica mais caro a partir dessa terça-feira, dia 4. Já chegamos dia 8 e o grosso continua entrando. Queimados no Pantanal tiveram alta de 898% neste ano. Que coisa boa. Só coisinha boa. A favor de ocupação, o Gissa proíbe Paula Lavine de entrar em imóvel por causa de ex-empregada. O que deu direito a ela. E o Caetano Veloso e Paula Lavine ficaram chupando o dedo. Crise realta em sua maior desvalorização nos últimos 12 meses. Vambora comigo aqui sem perda de tempo. Olha só a situação aí. R$1.400 é muito pouco, velho. Mas não é da gente rir, não. É isso mesmo. Não é pra rir, não. É isso mesmo. Uma pessoa hoje vem com o salário mínimo, irmão. Pra pagar aluguel, escola, comida. Passa fome, velho. Tem que botar dois contos aí pro povo, velho. Tem que botar dois mil. Mas por que você não quer aumentar o salário mínimo? Sabe por quê? Porque é muita empresa, né? É muita gente, né? É muito imposto, né? R$1.400 contos. Como é que uma pessoa vive com R$1.400 contos? Ah, R$1.300. R$100 é pouco. Pro povo é pouco. Rapaz, o neto tá mudado, né? Olha o que aconteceu no sul, cara. Olha só essa situação. ...oradores, mais de 50 anos nesse bairro. E agora queremos descer na nossa rua pra cumprimentar o presidente que se disse é do povo e não pode ficar no meio do povo. Que pouca de uma vergonha é essa? Cadê o nosso prefeito? Cadê o nosso prefeito do município? Cadê? Isso é uma vergonha. Eu tô aqui com a minha sogra com câncer. Queremos ir lá dar um oi pro presidente. Nós queremos rever o nosso bairro de novo. E nós fomos barados. Eles falam pela segurança do presidente que presidente é esse, que se é o presidente do povo nós não podemos entrar. E tem mais uma. Eu tenho casa lá embaixo. A minha casa, o meu terreno, eu comprei, eu paguei. Eu tenho o direito de entrar a hora que eu quiser. E nada de ser barado por segurança aqui na frente, na estrada. Pouca de uma vergonha. O que foi dito pra vocês que vocês não poderiam passar daqui mesmo tendo moradores? Que vergonha, cara. Que não pode entrar porque a segurança do presidente barou o povo. Pouca de uma vergonha isso aí. Nós somos moradores mais de 50 anos. Aí, olha só. Vocês vão entender agora o porquê que ele barrou o povo, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Um monte de cinegrafista. Tá? Os melancias também estavam ali. Né? Paulo Pimenta. Aquela turminha toda, tá? O seu fotógrafo especial ali, ó. Que o acompanha há anos, tá? Olha o que tem nele aqui. Um microfone. É, não. Calma aí. Eu tenho que te mostrar melhor essa situação. Aí eu te pergunto, tá? Como é que um cara vai pra uma situação dessa com essa situação? Olha aqui, ó. Olho. Com lágrimas. Microfone. E olha a forma como ele segura o tijolo. Vocês sabem segurar o tijolo, né? Sabe segurar o tijolo. E tá ali, ó. Fotógrafo instruindo o barbudo a fazer as fotos. Olha aí, ó. Vai andando no meio dos destroços, né? Começa a analisar uma pulsão de coisas. Olha só como é que ele vai, né? É por isso daí que não deixou o povo ficar ali. Você viu a moradora dizendo que é pra digitar a segurança do barbudo. Mas que segurança é essa, meu querido? Não é o... Não é o... O presidente dos pobres? Não é o pai dos pobres, rapaz. Olha lá. Ó. Tá vendo? Tem um aqui filmando e o outro ali tirando foto. Olha só. Olha lá. Ele dá uma paradinha. Olha pro lado. Olhou o fotógrafo e ficou, ó, ó, ó. Tô analisando. Olha aí, ó. Será que é só pra fazer foto e vídeo, pessoal? Eu não sei, viu? Gostaria muito da sua opinião. Eu gostaria muito. Mas muito da sua opinião. Olha a opinião dessa atriz sobre o barbudo. Isso, que as pessoas não sabem falar a nossa língua desde o presidente. Não sabem se expressar. Não diz uma frase coerente. Não são inteligentes. Então não pode ser presidente do Brasil. pode ser no máximo o dono de uma microempresa. Você entende isso? Não. Cara, vai estudar. Pelo amor de Deus, vai estudar. Me faz esse favor. Não perder o dedo. Vai estudar. Não pode... Eu assim, eu sempre pensei nisso. Eu falei, não pode ter orgulho de dizer eu sou um analfabeto. Ah, meu querido. Tem que compartilhar algumas coisas importantes com você. Olha isso aqui, ó. Índia invade evento da Globo com Luciano Huck. E critica, emissora, não tá fácil pra ninguém, hein. Dijavan veta a transmissão do seu show em canal da Globo. Olha só, comenta aí, ó. Derrete Globo. Tá derretendo com força, tá? Olha o que que a nossa eterna primeira dama disse, Michele. O Jair está mais ativo do que nunca e eu acredito que ele será o próximo presidente, afirma Michele. Olha só, rapaz. Lúcio Santos, Alinho Brau e Michel Teló são dispensados da Globo. Afinal, o amor venceu. E o Flávio, hein, filho do nosso capitão, tá esfregando a verdade na carinha do pessoal da Globo, claro que ao vivo. Ô, Júlia e Otávio, sinceramente, eu fico até, eu fico sem entender como é que essa PEC é acusada de ter como uma das suas consequências atração, atrair investimentos e que resorts possam ser possam começar a ser construídos a partir da entrada e vigor dessa PEC como se fosse uma coisa ruim. As pessoas que precisam trabalhar, que vivem do turismo, em especial na orla brasileira, isso é música para os ouvidos, vai gerar emprego. E, mais uma vez, não tem absolutamente nada a ver com privatização de praia, com dificuldade... Não tem nada a ver com praia privada, meu querido. ... acesso à praia, com todo respeito... Não tem. Isso é uma narrativa... Se você lê a PEC, são duas páginas apenas, isso está garantido. Mas eu quero responder a Júlia até aqui o seguinte, Júlia, eu já até me pronunciei sobre isso, minha assessoria já está preparando, apesar de não ter a menor necessidade de ser redundante e repetir algo que já está na legislação... Deixa eu ver no molhado. ... eu vou fazer uma emenda nessa PEC para constar que a praia é um bem público de acesso comum a todos os brasileiros, incluindo os seus acessos, porque não vai mudar nada, absolutamente nada, em qual é a intenção da PEC. Então, se for para dar mais tranquilidade para as pessoas, eu não tenho problema nenhum de botar isso aqui, já estou me comprometendo de que vou colocar. Tem que chover no molhado, tem que chover no molhado. E o Barbudo não gostou, ele não gostou de ser vaiado no sul. Olha aí. Se tiver mais problema, eu levo o Pimenta embora para Brasília para ele cuidar da vida dele e me ajudar na comunicação. Mas enquanto não resolver, ele estará aqui. Ele tem que levantar todo dia cedo, ele tem que andar em todas as cidades, ele tem que conversar com todos os prefeitos e não permitam que as eleições deste ano atrapalhem o compromisso de vocês com esse povo. Pinóquio, cadê o Gepito chamando ele? Pinóquio. Não permitam que sejam utilizados, sabe, com objetivos eleitorais, essa desgraça que aconteceu. Vamos dar uma chance a esse país. Vamos dar uma chance, uma vez na vida. A gente vai tratar com seriedade aquilo que merece ser tratado com seriedade. A gente vai respeitar. Ai, Pinóquio. Pinóquio, Pinóquio. Olha aqui, olha o que ele falou sobre o país. Tá voando, tá voando. A nossa imprensa, que quem escreve editorial errou mais uma vez, quem faz a primeira página dos jornais tem errado mais uma vez, alguns comentaristas tem errado, porque surpreendentemente o PIB cresceu mais do que os... esse cara tá de sacanagem. Não é possível. Acabei de mostrar que o botão de gás subiu, gasolina subiu, tudo subiu, o arroz, os preços nos mercados estão uma fortuna. A comida do cachorro, né, Selva? Também aumentou a sua comida, né, Selva? E o cara tá falando que o PIB... Não, não, não. É uma piada. Surpreendentemente o PIB cresceu mais do que os negacionistas... Os negacionistas aí. Cresceu mais do que os negacionistas divulgaram pela imprensa e vai continuar crescendo mais. Um abraço. A nossa imprensa... É possível, cara. Não é possível, cara. Não é possível, Pinóquio. Pinóquio. E o Neymar? O Neymar e o Barba, o Barba partiu pra cima do Neymar falando de noitadas e não sei o que. O Neymar respondeu. Tu ficou puto com o Neymar? Por quê? Porque ele fez lá o 22. Ah, não. Não ficou, não? Olha esse vídeo aqui, então. Fez um post mandando indireta pro Neymar. Por orientação dos meus advogados eu vou me controlar nesse vídeo. Ou não. Não é brincadeira. Olha aí o post. Quem quiser ganhar bola de ouro tem que se dedicar. Tem que ser profissional. Não combina com farra. Não combina com noitada. Pula reclamando de farra é igual o Pinguço reclamando de distribuição grátis de cachaça. Só no Brasil mesmo. Pula não falou da alta do dólar, da instabilidade por não cumprir a meta fiscal, dos gastos com ministérios, do aumento de impostos, do caos na segurança pública. E tá falando que tá voando. Do desemprego, dos cortes no Bolsa Família, do aumento de combustíveis. e tá falando que tá voando. Olha só, isso aí tá voando. Não, 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 não. E a Daniela Lima, cara. Daniela Lima. É, Daniela. Daniela, Daniela. Olha esse daqui, tá? Um homem que passou por uma... Por um descontentamento de uns professores, né? Segurando a bandeirinha. Olha o que ele falou, ó. Apetezada aí, ó. Faz o L. Faz o L, cambada. Faz o L. Faz o L. Faz o L, cambada. Faz o L. Faz o L, cambada. Faz o L, bando de sem vergonha. Ai, ai. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Olha isso daqui, cara. Isso daqui é sensacional, ó. Eu sou petista e solulista. E vou ali no mercado comprar um azeite extra virgem pra mostrar pra vocês da direita que o azeite tá num preço ótimo, excelente. Eu não aguento mais ver vocês falando que o azeite tá caro, que o azeite não sei o quê. Bora lá, desmentir a direita mais uma vez. Pronto, cheguei. Vamos procurar o azeite aqui. Ó, tá precisando de prato. Prato, 10. 11 reais um prato. Tá de graça. Tá de graça. E aqui é um atacadista, tá? É um mercado barato. Por isso que eu já vim aqui pra não ter desculpa. Achamos o azeite. Bom, o azeite Andorinha tá 42,90. Cara, olha. Azeite Olívia Extra Virgem sem procedência 40,90. O azeite Galo tá super oferta de 45 por 42,90. Aí tá puxado, hein? Bom, acho que eu vou não vou levar em nenhum. Dinheiro não vai dar, não. Trouxe 25 achando que ia comprar. Bom, mais uma vez saímos do mercado sem comprar nada. Porque o dinheiro não deu. Eu tô começando, realmente, a passar pro lado desses bolsonaristas. O pessoal, quando fala que o negócio tá caro, eu fico duvidando. No final das contas, estão falando a verdade. E eu tô desacreditando e vindo nos mercados pra conferir. E aí, só dou pra cara na parede. e decepção. Adoro! Quebrou a cara, né? É claro que... Quebrou a cara. E o Douglas Gomes, tá? É vereador, salve e engano, vereador aqui do Rio de Janeiro, tá? Mais especificamente Niterói, né? Olá, pessoal. Bom dia. Estamos a caminho de mais uma fiscalização. Mais o que eu tenho pra falar hoje... Oi, vereador e deputado, tá? É algo que eu tô repetindo desde ontem. Está acontecendo algo muito grave, que é a ação da Prefeitura contra mim, contra o vereador Daniel Marques, assinada pelo prefeito, que visa impedir qualquer ação fiscalizatória do nosso mandato. Eles pedem na ação que a gente seja impedido de adentrar nos prédios públicos, principalmente nas unidades de saúde e nas unidades de educação. Claro, sabendo que os principais problemas da cidade hoje estão em torno dessas duas áreas. Nós temos mais de 3 mil crianças sem estudar, nós temos aí milhares de pessoas aguardando cirurgias, aguardando exames e os hospitais totalmente caóticos, caindo aos pedaços. Então, eles querem impedir que eu fiscalize e não apenas isso. Eles pedem... Brincadeira, né? O papel do vereador é esse, pô. Eles querem também que eu não compartilhe nas minhas redes sociais. Eles querem impedir que essas informações cheguem até você, cidadão niteroense. Então, eu peço o seu apoio, peço que você compartilhe esse vídeo, você que acompanha o nosso trabalho, você que admira o nosso trabalho, você que acredita que o papel do vereador é sim fiscalizar o Poder Executivo, compartilhe esse vídeo, se posicione nas redes sociais para que juntos a gente consiga impressionar, juntamente dialogar com o judiciário e que o judiciário possa ter o entendimento correto que o vereador tem ali não apenas o direito, mas principalmente o dever de fiscalizar o Poder Executivo sem avisar antes, sem comunicar que vai fazer. Claro, porque o ato de fiscalizar é do nada, é imediato, se eu te avisar deixa de ser uma situação de surpresa de saber se está tudo corretamente ou não. O que aconteceu? Você é Lula? O que aconteceu? Eu estou fora da política, estou me aposentando, entendeu? Fez o L, se arrependeu e agora está fora. Estou me aposentando, não quero saber de política mais não. Não, mas quando o Lula estava para fiscalizar você era Lula, Lula, Lula. Eu sempre fui contra Bolsonaro, a favor de Lula, sempre Lula, né? Pessoal, o nosso vídeo foi esse, muito obrigado, você que chegou até aqui, você que assistiu o vídeo tudo, comenta, eu assisti o vídeo tudo, valeu!